Uma das coisas que se confunde na contabilidade das empresas é o patrimônio da empresa e o patrimônio pessoal. Para elucidar essa confusão, está aqui conosco o professor do curso de Ciências Contábeis da FACESM, professor José Francisco Nogueira de Paiva. Meu amigo José Francisco, tudo bem? Tudo bem, Otávio. É um prazer estar aqui novamente. Prazer de voltar. Recentemente, em uma emissora de rádio, o local, né? É verdade, é verdade. Mas aqui no Canal 20, nós já temos... Você andou sumido, né? É, é, é. Mas, aliás, como com todos os contadores, o pessoal de Ciências Contábeis, aqui os antigos contadores e agora contabilistas, né? Parabéns pelo dia do contabilista, que foi no dia 25 de abril. E vamos falar um pouquinho, professor, sobre essa confusão que às vezes se faz nas empresas entre patrimônio pessoal e patrimônio da empresa. O que é um e o que é outro? Otávio, ocorre o seguinte, é, os empresários, né? Olha o melhor, vamos começar pela contabilidade. Existe um princípio, né? São vários princípios, hoje eram sete princípios, agora são seis princípios contábeis. Você falou, mas, ao invés de aumentar, diminuir, não é, porque existia um princípio da atualização monetária que foi, vamos dizer assim, revogado recentemente, inclusive pela questão de que existe uma legislação sobre isso, proibindo as empresas de fazer atualização monetária e também pela convergência das normas internacionais de contabilidade. Então, agora nós temos seis princípios e o primeiro deles, né, é o princípio da entidade, onde ele considera que são entidades, são pessoas distintas, né, a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, não se pode, não se deve confundir o patrimônio do empresário com o patrimônio da empresa ou, né, os recursos, a parte financeira do empresário e da empresa, o que é muito comum o empresário pensar que, não, a empresa é minha e eu faço o que eu quero. O dinheiro é meu. O dinheiro é meu. E, às vezes, não é bem assim. Ele coloca lá na empresa o capital, quando ele inicia as atividades, né, então, embora a empresa seja um mero instrumento de gestão, porque a empresa, na realidade, ela é abstrata, você não pega a empresa, pode pôr a mão no prédio da empresa, mas na empresa em si não. Então, ele coloca ali para que aquilo ali possa trazer um retorno para ele, mas ele não pode colocar, fazer uso desse dinheiro para a sua atividade lá, pagar a escola das crianças ou o supermercado ou comprar um carro para ele com o próprio dinheiro da empresa. Então, o contabilista tem que se preocupar com isso, porque isso gera, inclusive, dependendo da situação, uma carga tributária. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O dono da empresa sabe disso? Que ele não pode pegar o dinheiro da empresa, comprar um carro, ou, sei lá, comprar uma casa, viajar? Eu não posso, assim, responder para você, porque ele não sabe, porque, de repente, pode ser que alguns realmente não saibam e outros saibam. Mas eu acho que o contabilista, principalmente, tem que passar essa informação para ele e, às vezes, quando passa, a gente já sabe disso, que ele vai procurar e diz, não, a empresa é minha, aqui quem manda sou eu, faço o que eu quero. Ele vai lá, precisa do supermercado, abre a gaveta, lá o caixa, tira o dinheiro e vai lá para o supermercado. Ou usa o talão de cheque da empresa. Isso, o contabilista tem que se preocupar, inclusive, com isso. Não só o empresário, porque existe aí, dependendo da situação, como se configurar isso aí, existe uma tributação, né? Porque se você está fazendo uma retirada, é diferente da distribuição de lucro. Então, há necessidade do contabilista se preocupar, porque ele é solidário se houver uma sonegação ou uma tributação. Me corrigir se eu estiver errado. O dono da empresa pega lá e fala, vou comprar um carro novo. Pega e saca. O contabilista fala assim, pô, não pode, mas ele faz assim mesmo. Aí, quando dá a zebra, ele vai em cima de quem? Do contabilista. Por exemplo, você não me avisou, você não podia pedecer, está até por aí? É, por aí, muitas vezes é por aí. Estoura na mão do contabilista. Então, o contabilista tem que se documentar. Documentar, que eu digo, é, às vezes, conseguir. É, regularizar a situação, fazer uma antecipação de lucro, né? Ou mesmo, se for o caso, acertar a parte da retirada pro labor. Quem se impôs de renda e algumas coisas mais. Como é que é feito essa, vamos dizer, esse equilíbrio? Como é que o indivíduo vai saber quanto ele pode tirar? Ele determina, o contador determina o pro labor dos donos da empresa? Como é que é feito isso? Às vezes, pode até, isso está estipulado no contrato social. Mas, eu acho que não seria conveniente. Então, ele vai ter ali, talvez, uma regra, olha, eu preciso de 2 mil, 5 mil, 10 mil de pro labor. Aí, ele vai retirar e está sujeito a toda a tributação, inclusive, a contribuição do INSS e tudo mais, né? Sobre aquela retirada pro labor. Agora, isso aí ele que vai estabelecer. Agora, isso tem que ser em função do movimento da empresa. Não adianta você vender 5 mil e querer tirar 6 mil. E, até nisso, é o contador que orienta. Ele diz, olha, você pode tirar tanto esse mês. Não, não. Eu acho até que, muitas vezes, o ideal é que fosse uma parcela fixa, né? Sim, sim. Porque é como se fosse um salário. Porque o pro labor, na realidade, é um salário. Ali, eu preciso de 3 mil, 5 mil, 10 mil para fazer, né? Ou, como se quiser, me manter com a minha família e tudo mais. Então, ali, ele faz a retirada dele. Ou, então, ele faz, que é muito comum também, o pessoal fazer isso na forma de antecipação de distribuição de lucro. Mas, para isso, no final do período, no final do ano, há necessidade de que tenha o lucro. Dentro dos livros contábeis, isso é especificado? Isso é patrimônio da empresa e o que é o patrimônio da empresa? Ah, sim, eles não se misturam. Pessoal? Na prática, eles não se misturam. Porque, como você disse, o carro. Se ele compra um carro em nome da empresa, é patrimônio da empresa. Se ele compra um carro com o nome dele, pessoa física, no seu CPF, é pessoa física, é do indivíduo. Não há como se misturar. E, nesse ponto, o contabilista é quem fica registrando tudo para que tudo fique bem demonstrado. Se estiver em nome de propriedade da empresa. Porque o contabilista vai tratar, basicamente, da empresa. Ele não vai se preocupar com a pessoa física. Ele pode até se preocupar. Eu acho até que deveria, porque quando chega na época do imposto de renda, há uma cresce patrimonial. Muitas vezes, é o próprio contabilista da empresa que vai fazer a declaração do empresário. Eu acho até conveniente isso, para que haja uma sincronia aí. Então, ele vai acabar se preocupando. Porque, possivelmente, vai ter uma cresce patrimonial e isso vai ter que ser justificado com renda. Essa confusão tem sido motivo de quebra de empresas? Olha, eu não diria quebra. Essa palavra quebra é meio forte. Mas, pelo menos, do insucesso das empresas. Tá bom, é mais diplomático. O insucesso da empresa. Porque, muitas vezes, a pessoa vê, ah, não. Tem ali... Você acabou de citar um exemplo aí, né? Típico. Aqui, depois, antes da gente começar, o Otávio falou sobre isso. O empresário, muitas vezes, vê que um montante de dinheiro começa a aumentar seus gastos, suas despesas, seus bens, e, de repente, começa a descapitalizar a empresa. Quer dizer, ele vê aquele volume do giro da empresa, do capital de giro, e vai ali... Pô, tem muito dinheiro na minha empresa. Então, vai fazer falta. Não vai fazer, mas vai fazer. Vai faltar, você mesmo disse, o capital de giro. Vai faltar dinheiro para que a empresa possa se movimentar e gerar mais riqueza. E isso pode... Eu acredito que, se não tiver esse controle, isso vai ser fatal para esse insucesso. Até essa administração é função do contabilista? Falei assim, olha, você está crescendo assim, 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 seu lucro vai ser de tanto, talvez você tenha que aplicar esse dinheiro aqui para isso, ou não? Olha, eu penso que sim. A maioria dos contabilistas, principalmente, da micro e pequena empresa, de um modo geral, a gente sabe que muitas vezes não fazem isso. Mas eu acho que isso seria um papel importantíssimo para que o contabilista começasse a desempenhar, a realmente funcionar como um assessor, um empregado da empresa. Não que ele seja um empregado, ele é autônomo, ele presta serviço lá no escritório, mas que ele pudesse dar esse assessoramento, acompanhar a movimentação da empresa. Mas eu acredito que, com mais alguns anos, que nós temos aí agora o SPED contábil, o SPED fiscal, que é uma contabilidade, vamos dizer assim, totalmente digitalizada ou eletrônica. Então, talvez isso venha a dar oportunidade para, talvez, ficar um pouco mais atualizado a contabilidade e o próprio contabilista ter essa informação e passar para o empresário. Porque o próprio empresário, nós já tivemos, nós fizemos um curso recentemente, junto com vários contabilistas aqui, promovido pela Associação Comercial, sobre o SPED fiscal. Aí, a voz geral do contabilista ou do próprio instrutor é que aquele trabalho do SPED fiscal não pode ser feito no escritório de contabilidade. Ele vai ter que ser feito na empresa. Entendi. A partir do momento que ele vai ser feito na empresa, eu acredito que o empresário vai começar a chamar a atenção do empresário, porque ele vai ter praticamente um funcionário a mais para cuidar daquilo ali, com a assessoria do contabilista, é claro, que está lá no escritório. Mas, então, eu acho que ele vai passar a sentir um pouco mais a necessidade de acolher ou de seguir as informações do contabilista, porque com o SPED fiscal e a nossa fiscal eletrônica, já vem o cupom fiscal eletrônico, que hoje você vai ali no café, o cara vai ter que emitir. Porque se ele é eletrônico, não adianta o Vadim fechar às 10 horas da noite e emitir 500 mil, 2 mil, 5 mil cupons na hora que vai fechar o estabelecimento dele. Entendi. Ele vai ter que fazer o cupom toda hora. Toda hora. Entendi. Entendeu? Então, isso aí vai gerar uma demanda maior de trabalho na área contábil. Zé Francisco, as pessoas que quiserem, os empresários que estiverem nos vendo, quiserem mais informações ou tipo de conselho a respeito disso, vocês podem procurar você na FACES? Não, poder pode, mas a pessoa mais indicada não é que eu sou... É o próprio contador. É o próprio contador dele, o próprio contabilista, porque ele, inclusive, muitas vezes, o contabilista já tem ali toda a vida do empresário, da empresa. Se ele for nos procurar, muitas vezes ele vai ter que levar algumas informações, algumas situações, que às vezes ele não queira... Aí é consultoria, né? Aí é consultoria. Aí é conselho, mas é isso aí. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui, meu amigo Zé Francisco, por essas informações muito importantes e muito legais. Está aí. Essa confusão gera, como é que você chama, insucesso, né? Isso sim. O patrimônio da empresa com o patrimônio pessoal misturando é o insucesso da empresa. Isso aí. Eu conversei aqui com o professor José Francisco Nogueira de Paiva, que é professor do curso de Ciências Contábeis da FACESM, falando sobre essa confusão, né? O que é o patrimônio da empresa e o patrimônio pessoal, que muitas vezes os empresários confundem e acabam se dando mal.